Fala galera do canal, bem vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Rony louco do canal das caçadas Tranquilo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Passando aqui rapidinho galera, para fazer um vídeo interessante para vocês aqui Um vídeo de um suposto golpe do Playstation 2 portátil Você que está querendo comprar um Playstation 2 portátil Vou mostrar para vocês aí o que está rolando na internet Isso está me incomodando, isso aqui está me incomodando Já tem uma semana que eu estou vendo esses anúncios E vamos analisar juntos aí, eu quero que vocês me digam o que vocês acham desse anúncio Dessa paradinha aqui que vocês viram no vídeo, na capa do vídeo Olha só, eu vendo no celular, apareceu esse anúncio aqui Vamos olhar juntos, talvez até a galera já viu aí Então vamos lá, assistam comigo Você vê uma parada dessa aqui, você acha Caramba, é agora que eu vou pegar meu portátil do Playstation 2 Comprei um Playstation 2 portátil Será que isso aqui realmente funciona? Vamos testar Ó galera, aqui está o nosso Playstation 2 E lembrando que isso aqui é um Playstation 2 mesmo Isso aqui não é nenhum emulador Tem uma placa de Playstation aqui dentro E vocês podem ver que ele tem todos os botões que tem no controle de Playstation 2 mesmo Então agora é a hora da verdade Vamos ligar aqui e ver se vai ligar Ok, acendeu uma luz aqui Ó galera, ele ligou cara E já está cheio de jogo nele Eu tenho aqui Dragon Ball, God of War, GTA e vários outros jogos Vocês viram a qualidade, né, do produto Mas antes da gente testar aqui Eu quero que você comente qual jogo de PS2 que você mais jogou Ou qual jogo de PS2 que você mais gosta Então agora vamos entrar em um jogo aqui para ver se realmente está funcionando Vamos no clássico God of War Ó galera, aqui na tela principal entrou God of War rolando, caraca Que pressão, hein Está funcionando direitinho Galera, isso aqui está bom demais, cara Eu vou jogar muito Playstation 2 nisso aqui Eu sinceramente gostei demais Esse rapaz, eu não conhecia, tá Mas ele é um YouTube que tem bastantes inscritos Mais disso aqui E você gostou? Então não se esqueça de deixar o seu like e me seguir aí Aí você fala assim Pô, Rony, quanto que está isso daí? Será que está barato? Tendo em vista que Isso aqui é feito com uma placa de Playstation 2, tá Aí você olha aqui Vamos entrar lá no site? Entrou até um vídeo aqui que não tem nada a ver Estou no Facebook, tá Mas isso aqui Mas isso aqui tem anúncios no short do YouTube também, tá Eu vi o mesmo anúncio Dessa empresa aqui, o Gamezord Tá, Gamezord Mas vou falar para vocês que eles já mudaram o nome Muito complicado Então vamos lá Primeiras verificações Aí você olha aqui, tem uns comentários 300, dá para vocês Acho que dá para vocês verem 346 comentários 509 mil pessoas assistiram esse anúncio Aí você vê aqui, ó Na descrição Preço dessa belezinha Você clica aqui, lá embaixo E você vê o site Mas tem um comentário de muitas pessoas aqui, cara Inclusive Meu comentário Eu comentei, meu amigo Eu comentei para saber dessa parada aí Clicando no link Aí você vai direto para o site dos caras, né Ó, esse é o site Pode ver que aqui já está escrito, ó Gamezone É o mesmo link, tá Isso Impressionante que eu achei dois links De dois sites diferentes com o mesmo nome Aí você olha aqui, ó Quanto que está esse Playstation 2? Playstation 2, 129 Caraca, meu irmão 129 reais E 90 centavos Um Playstation 2 É... É portátil Feito com placa de um Playstation 2 original Que na feira do Rio de Janeiro Aqui você não encontra Às vezes por 100 reais Só a placa Do Playstation 2 Só o aparelho Sem... A gente fala aqui no Rio Cabeça Sem cabo, sem controle Sem nada Aí aqui o cara está anunciando Site bonitinho, ó Bomba Pet Aí mexe com o coração da gente, né Bomba Pet Bomba Pet Aí tem Dragon Ball Aí o cara faz um site Legal Agora eu vou... Aí vamos lá no Roda Pé Quando a gente quer saber Se a parada é certa ou não A gente vai no Roda Pé Que tem as informações Do... Do... Da empresa Porque você está comprando online Tem que ter o registro da empresa Beleza? Ó, Bully Site muito bem feitinho Bonitinho Mas isso aqui você faz Em qualquer Wordpress da vida Já fiz muito isso aqui Na faculdade de jornalismo Aí o seguinte Aí você vai aqui no Roda Pé Vamos ler comigo? Vamos lá Atendimento ao cliente Aí tem as informações Saque Aqui nada você consegue clicar Ó, compra segura Envio Aí você tem aqui o e-mail Saque Gamezone Tá? O nome do site lá Era Gamezord Né? A informação lá do Facebook Então eu vou botar aqui Gamezone Tem o telefone Aí tem aqui, ó O CNPJ Vamos olhar aqui, ó Eu fiz uma pesquisa do CNPJ Pra saber se isso aqui é real Se essa empresa existe ou não Tem aqui um endereço bonitinho Vamos lá Galera, fazendo aqui uma pesquisa Você pode fazer de várias formas Portar da transparência Ou entrar no site Do CNPJ Aqui que você consegue fazer a pesquisa, tá? Aí o nome da empresa é o seguinte, ó Clique serviços de vendas digitais Tá? Eu não sei Se esse CNPJ é o CNPJ criado Pela a galera que tá fazendo esse suposto golpe Ou é de outra empresa que eles pegaram Aí você pega aqui as informações, ó Fique ligado, galera Você vai comprar uma parada na internet Tem que fazer essas pesquisas, tá? O nome da empresa Clique serviços de vendas digitais Aí tem o CNPJ Que é idêntico, tá? O que tá lá no site A empresa foi aberta há 4 meses e 22 dias Não é MEI Capital social 15 mil reais Tá achando pouco esse capital social aqui Aí tem aqui o telefone, tá? O WhatsApp e tudo mais Tem um endereço Esse endereço aqui Eu não consegui achar nada direito Tá? Mas tem um endereço Vamos ver, ó Acabamos de ver que tem 4 meses a empresa, hein? Olha o que é curioso, ó Eu achei Dois sites pelo Google De duas páginas idênticas, ó Duas páginas idênticas Com o mesmo CNPJ Só que com layouts diferentes, ó Layouts diferentes Essa foi a que a gente observou E tem a outra Que tem os dados idênticos, ó Embaixo, idênticos Vamos analisar esse endereço aqui, ó Avenida Brigadeiro Faria Lima e São Paulo Lá no centro de São Paulo É bem famoso isso aqui Vamos lá olhar o endereço? Beleza, então vamos nós Eu fiz aqui uma pesquisa, rapaziada O endereço da empresa E vim aqui, ó A Avenida Brigadeiro Faria Lima É um prédio comercial Tá vendo? É um prédio comercial Que tem o nome de uma empresa Chamada Cepave Tá vendo? Cepave Tá vendo? Você não vê É um prédio comercial Mas você vê que não é a empresa Você vê uma empresa chamada Cepave O que é Cepave? Não sei o que é Cepave, mano Ó, edifício Cepave É um edifício central Cepave Mas é aquilo, galera Não vem dizendo nada Sobre essa empresa Que tá lá dentro Beleza? Não achei nada parecido Aí você fica Pô, aquela parada, né? Então essa empresa Deveria estar dentro Desse edifício, né? Edifício Cepave Mas não tem muitas informações Aqui tem a foto Bonitinha Só que não vem dizendo Informações nenhuma Da Gamezone Ou Gamezord Vou mostrar pra vocês Quanto que tá valendo Um Playstation 2 portátil Um trabalho do cão Pra fazer um Playstation 2 portátil Por que que eu tô fazendo Essa pesquisa aqui Com vocês, galera? Porque É importante O meu canal aqui Tem uma certa Relevância Em alcance Eu tenho dois canais Inclusive eu tenho dois canais, tá galera? Que quiser entrar lá No meu canal Novo O link vai estar na descrição, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo aqui Nesse canal Porque ele tem mais alcance, tá bom? Quantas pessoas eu Quantas pessoas eu tirar Desse tipo de golpe na internet Pra mim vale a pena, tá bom? É importante se uma ou duas pessoas aí Queriam comprar nesse site E não compram mais Pra mim vale a pena Beleza Então aqui, ó Acabei de achar o anúncio, ó De um Playstation 2 portátil Tipo do que a gente viu lá Naquele anúncio, tá? Olha só Bem parecido, né? Tá bem grandão aqui, ó Pra vocês verem Bem parecido Viu o precinho da galera? Viu o precinho desse site aqui? Roda direitinho, cara Porque é um Playstation 2 Que tá aí dentro Um Playstation 2 Que tá aí dentro 2 mil É 2.451 Tá? 2.451 Então não tem como Não tem como Um Playstation 2 Ser vendido a 129,90 reais Concorda? Não tem como, cara Não tem como É golpe, concorda? É golpe Inclusive Muitas pessoas já fizeram Vídeo, esse cara aqui Esse Gabriel Já fez vídeo também Ele é bem famosinho Na internet Também fez vídeo Eu vi esse vídeo Há um tempo atrás Olha ele rolando É um trambolhão também, né? 2.451 reais Comprando no AliExpress Que vai chegar aqui A uns 5 mil reais Por causa da taxação Beleza? Aí tu fala assim Poxa, Rony Quem é esse cara aí Esse youtuber aí Que você tava vendo o vídeo Esse carinha aqui, ó Quem é esse youtuber? Esse youtuber aqui Ele é conhecido Eu não conhecia, tá? É o tal de AD Tutoriais Vamos lá ver o canal do cara? Será que ele tá sabendo disso? Não sei Se você estiver assistindo Esse vídeo aí, AD Tem que correr atrás Dessa parada aí, cara Porque tão usando o teu nome Pra aplicar golpes, brother Pô, esse carinha aqui Parece ser muito maneiro ele Tá ligado? Tá aí na correria Como a gente Tá na correria, mano Eu acredito que ele não sabe Que o nome dele Tá rolando nessa parada Por que que acontece? Aí tu fala assim Poxa, Rony Não é o cara que tá falando, mano? Não é o cara que tá falando Lá é, mas o vídeo tá cortado, né? Vocês viram O vídeo tá cortado Então o cara cortou Botou ali de repente Alguma inteligência artificial Pra falar pelo nome dele, né? Falar do produto E é a voz dele O cara é conhecido E o pessoal clica, né? Eu não conheci o trabalho desse cara Deixa nos comentários Se você conhece O cara tá até jogando Um jogo maneiro O Hades isso aqui E o canal do cara Quantos inscritos tem? O cara tem um milhão, mano Um milhão De inscritos, mano Um milhão Setecentos e Um sete um, né? Porra, um sete um é sacanagem Não, nada a ver, irmão Um milhão Setecentos e dez mil inscritos Acho que é isso Cara, muita parada O cara é conhecido Então se ele estiver assistindo Esse vídeo aí, brother Vai atrás daí Corre atrás do prejuízo aí Que estão usando teu nome Pra praticar golpes Beleza? Vamos olhar rapidinho também No reclame aqui Que é uma ferramenta importante Pra o consumidor Saber É... Reivindicar seus direitos aí As empresas respondem Então tem aqui, ó Gamezone Que não é Gamesord Aí tem aqui, ó Várias reclamações Eu não recebi o produto Comprei o produto desta loja Em questão Com o número de rastreamento O pacote Sei que chegou No endereço deles Porém eles não enviaram E não consigo Resposta dos canais Tem aqui, ó Propaganda enganosa Trinta e cinco por cento Trinta e cinco ponto nove por cento E categorias Sete ponto meia nove Não encontrei Meu problema Então é isso aí, ó Tem reclamações Recentes Olha o que eu fiz, galera Vou fazer uma pergunta lá De João Sem Braço Pra saber O que ele fala Eu perguntei lá pra ele Eu olhei o anúncio E fiz um comentário lá Fiz um comentário Eu falei Brother Aí o cara tava até em cima Até botei O João O Miguel Medeiros Eles não vendem Porque eu tava perguntando Eu falei assim Manda o link do Mercado Livre Que eu compro Do Mercado Livre Aí o cara Aí ele mandou Ó, Miguel Tá explicado Achei muito barato Obrigado pela ajuda, mano Eu acabei de ajudar Um cara que ia comprar, ó Aí, ó Eu falei, ó Miguel Mano, qualquer mod De Playstation 2 Não sai por menos De mil e quinhentos Até riu o valor Vocês viram que tá Dois mil e quatrocentos, né Aí eu perguntei pro cara Sobre o produto, né Manda o link pra mim Do Mercado Livre Que eu compro tudo Aí ele fala Pode estar vendo Essa possibilidade Por enquanto É só pelo site oficial Posso estar vendo Isso é gerundismo, tá Já começa por aí Posso ver Aí ele responde Aí eu mandei Então, manda o link pra mim Que eu compro Todo o seu estoque Por R$129,90 E é isso, cara E ele não me respondeu mais Porque ele sabe, brother Se comprar pelo Mercado Livre Tem a garantia, né Do site Então, cara, ó É o golpista mesmo Tá ligado Vocês estão vendo aí Tá provado, né, cara Por A mais B Que tá no mínimo Estranha essa parada Eu acho que não Não dá pra confiar Nesse negócio Tá bom Tá Se essa empresa Ela existe Ela tá aqui dentro Desse prédio Mas é muito fácil Colocar O cara fez um Um CNPJ É Desse prédio É um prédio comercial Como tem muitos Aqui no Rio de Janeiro Tem um A internet Tá cheio de golpes Tá Lembrando que Esse anúncio aqui Ele tem vários anúncios Em vários lugares Nos shorts do YouTube Também Esse eu vi no Facebook Mas você pode ver Até no Instagram Também Tá Que eu também Achei um anúncio No Instagram Então é aquilo, né, mano Não é todo mundo Que gosta de trabalhar Certo Então vou deixar Com vocês aí Com essas informações Espero ter ajudado Fiquem ligados Que os golpes Na internet Eles aumentam A cada dia A cada dia Os golpes aumentam Porque a galera Compra muita coisa Na internet Todo mundo compra O brasileiro Ele gosta de comprar Pela internet Praticidade Preço E tudo mais Mas não Um Playstation 2 Portátil A R$ 129,90 Que é nem preço de feira Às vezes a gente nem compra Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo aí Não se esqueça Que tem o O nosso Segundo canal Está na descrição Vá lá e confere lá Que tem vídeo Para vocês lá também No canal secundário Um abraço Do Rony Louco Tamo junto Fui